Vamos tentar dividir 5 unidades e 5 milésimas por... vamos dividir por 7. Podemos reescrever isto assim. 5,005 a dividir por 7. O segredo aqui é perceber onde deverá ficar a vírgula. Mas tirando isso, é um exercício de divisão tradicional. Vamos colocar a vírgula aqui. Agora resolvemos o exercício como se fosse uma divisão tradicional. Quantas vezes é que 7 cabe em 5? Cabe 0 vezes. Podemos dizer que 0 vezes 7 é 0. Vamos fazer isso para que vejam que podemos fazer o processo todo. 0 vezes 7 é 0. Para 5, 5. Faltam estes 5. Faltam 5. Depois baixamos um 0. Baixamos este 0. E agora perguntam-nos. Quantas vezes é que 7 cabe em 50? 7 vezes 7 é 49. Portanto, cabe 7 vezes. 7 vezes 7 é 49. Subtraindo, obtemos 1. Agora podemos baixar este 0. Vamos fazer isso. Baixamos este 0. 7 cabe uma vez em 10. 1 vezes 7 é 7. Para 10, 3. E agora, por fim, podemos baixar este 5. Baixamos o 5. Quantas vezes é que 7 cabe em 35? 5 vezes 7 é 35. Portanto, cabe 5 vezes. 5 vezes 7 é 35. Para 35, 0. E já está. Dividimos completamente o número. 5 unidades e 5 milésimas. A dividir por 7 é igual a 0,715. 5 vezes 7 é 5 milésimas. 6 milésimas. 6 milésimas. 7 milésimas. 7 milésimas. 7 milésimas. 8 milésimas. 9 milésimas. 10 milésimas.